a paz do senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor edivaldo oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração de leitura bíblica e de reflexão eu te convido para mais um minuto com Deus abra o seu coração abra a sua mente os seus ouvidos para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus e tenha disposição disciplina e fé para ouvir mas para também colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração eu quero pedir que você deu seu like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações quando você faz isso você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você será avisado e se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico seja membro do canal se você está chegando hoje aqui seja bem-vindo seja bem-vinda eu quero que você saiba que desde já você pode contar com a minha oração faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do senhor todos os dias se você se sente desanimado cansado fraco diante de todas as adversidades de todos os problemas que você tem enfrentado essa palavra é para você livro do profeta Isaías capítulo 40 do verso 29 ao verso 31 está escrito ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam louvado seja o nome do senhor eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando essa luta que você está travando não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus Deus conhece a sua dor e ele quer te dar a vitória por isso hoje através dessa palavra Deus está te fortalecendo porque ele conhece o seu cansaço o senhor dos exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo se você recebe pela fé essa palavra eu peço que você escreva aqui nos comentários eu tomo posse em nome de jesus escreva isso como uma declaração de fé eu tomo posse em nome de jesus e em seguida coloque também o seu pedido de oração no final dessa mensagem eu quero orar por você irmãos as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força disposição e dedicação a nossa fé é testada todos os dias muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar a força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas mas a força que vem de deus é maior do que qualquer uma dessas deus é quem fortalece os seus filhos deus quer ver você voando como águia sendo vitorioso e vitoriosa através da força que ele vai te conceder a palavra do senhor diz em salmos 29 versículo 11 um salmo de davi davi diz assim o senhor dá força ao seu povo o senhor dá a seu povo a bênção da paz eu mencionei apenas duas passagens aqui mas a palavra de deus é repleta de mensagens de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de deus porque ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado que nós custamos a carregar por isso jesus nos oferece alívio e descanso em mateus 28 verso 11 ele diz assim vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei jesus pode aliviar o seu fardo e uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de deus não é uma força do ódio uma força que causa tragédia uma força motivada pela vingança pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas ela não é uma força que fomenta a violência muito pelo contrário a força que deus nos dá é para garantir a nossa paz para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios diante das tempestades no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar portanto meu querido minha querida se hoje você está se sentindo fraco se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas as tribulações do mundo peça ao senhor a força que vem do alto clame a deus por misericórdia para que ele sustente o seu braço mas que também sustente o seu coração e o seu espírito em salmos 73 versículo 26 o salmista declara o seguinte o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre não há quem seja mais forte do que o nosso deus ainda que o nosso corpo venha a fraquejar o senhor sustenta o nosso coração o nosso espírito ele consolida a nossa fé porque assim nós poderemos vencer o mundo pela fé em cristo jesus nós obtemos a salvação nós podemos vencer as tentações nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios que o senhor te fortaleça não somente hoje mas todos os dias que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural num regozijo que a paz de cristo a paz de deus a paz do senhor dos senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de deus conforme a vontade dele eu quero orar por você senhor meu deus e pai nós somos gratos a ti nessa manhã porque realmente estávamos nos sentindo desanimados fracos sem forças para começar o nosso dia para continuar encarando os nossos desafios mas o senhor por meio da tua palavra revigora as nossas forças o senhor restaura a nossa visão a nossa mente o senhor nos dá novas estratégias o senhor coloca em nós uma força que vem do teu espírito santo sobre a nossa vida é como se nós pudéssemos ver as tuas mãos estendidas sobre nós e a tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar a seguir novamente nós tomamos posse pela fé de cada uma das tuas promessas contidas aqui na palavra entregamos ao senhor a nossa vida o nosso futuro a nossa família os nossos dias a nossa produtividade pai eu quero colocar diante de ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem que chegou até ela através de uma notificação aqui do youtube através de um vídeo do whatsapp ou através das rádios fm das web rádios ou de qualquer outro meio de comunicação o que importa é que a tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia que o senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e segundo a tua vontade operar um milagre na vida dessa pessoa é por isso que eu oro e te agradeço em nome de jesus amém receba essa palavra no seu coração o senhor é contigo ele não te abandonou não te desamparou ele tem contemplado a sua luta e ele mesmo tem providenciado o vigor a restauração das suas forças naqueles momentos em que você se sente sozinho abandonado e desamparado não saia sem dar o seu like nesse vídeo se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe